Shalom, meus queridos, que o Eterno vos guarde e vos abençoe em nome de Yeshua Hamashia, meu nome é Moreh Fábio Pires e nós estamos convidando você para assistir as nossas palestras, as mensagens do nosso podcast sobre o tema masculinidade bíblica, ciclo 2. Aquilo que não é falado, não é retratado no sentido de masculinidade, sendo que hoje nós sabemos que a masculinidade está sendo atacada devido ao final dos tempos, devido a toda uma onda de planos da nova ordem mundial que visa inferiorizar o papel do homem, papel masculino, esse mesmo papel patriarcal que o feminismo inclusive vai contra, que o feminismo inclusive acusa, na verdade como grande repressão às mulheres, o que sabemos que é uma grande mentira. Assista conosco no nosso canal, o canal Moreh Fábio Pires, o nosso podcast masculinidade bíblica, ciclo 2, convidamos a todos, Shalom, Shalom.